E aí galera, temos uma novidade pra contar pra você Tô aqui na empresa Chegando agora aqui no nosso estúdio Onde o Sato fica durante o dia E a gente já está testando a versão 6.1 do Bookmap E essa versão, além de alguns indicadores, novas funções Também vamos conseguir rotear, envio de ordens Através da corretora XP Beleza? Dei uma olhadinha aqui Beleza galera? E aí? Cara, tô aqui pela primeira vez aqui roteando as ordens Tá funcionando Essas linhas azuis aqui, tudo ordens de compra Tá vendo aqui? Eu vou clicar aqui pra cancelar todas as ordens E vou zerar as posições Aqui ó, cancelou todas as ordens de uma vez só Osney Já zerou a posição lá em cima, tá vendo? Top Vou clicando aqui pra vocês verem Tá colocando uma ordem de 10 em 10 contratos na compra Se eu precisar vender naquelas escoras ali em cima Pessoal vem aqui, clica aqui Olha a velocidade disso Osney Que coisa fantástica que tá ficando o Bookmap Essa versão 6.1 galera, olha só Eles implementaram aqui embaixo Osney, tá vendo? Os agressores de compra e venda A cada 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, você configura o tempo que você quer E você consegue ver em tempo real se tem mais agressor na compra ou na venda Ou seja, oportunidades aí de absorção De preço, já tô aqui com o índice, o mini dólar, o índice cheio Roteando ordem também Já tá tudo roteando ordem, tá? A Vale, Petro, tudo roteando ordem certinho Aqui você vai controlar a tua posição Quantos contratos você tem Então, por exemplo, aqui, ó Eu vou comprar 10 contratos, ó lá Já colocou aqui, 10 contratos na compra Preço médio O tanto de contratos que eu comprei e vendi O volume que eu girei Quantos reais tá dando de lucro agora A minha posição Tudo em tempo real, muito bacana Mas uma novidade aqui, Osney Bacana de mostrar pra galera aí Eles implementaram também bookmap candle chic A gente vai poder ver candles no bookmap A gente vai poder ver ordens icebergs Em cima do gráfico aqui, tá vendo? 59 Tá ficando muito bacana, cara Essa janela aqui é pra você configurar Quantos lotes a gente vai querer operar, né? Pra cancelar todas as ordens Por exemplo, quero cancelar todas as ordens, ó Dei um clique Bookmap já retirou todas as ordens Assim, automaticamente Do pregão Tá ficando fantástico O bookmap 6.1 Galera, fantástico E sorte quem assinou, né, Sato? Sorte quem assinou e garantiu esse valor, né? Super em conta, né, Osney De 30 dólares por mês Mais o valor da seta Que vai valer a pena Essa versão aí vai vir pra Vai ser... Eu acho que essa versão vai ser realmente O lançamento de bookmap no Brasil, Osney Valeu Valeu É isso aí, galera Então, fica assim, né? Uma novidade pra vocês aí Beleza? E quem ainda não conhece o bookmap Acesse www.bookmap.com.br Beleza? E o raio-x também O curso do Sato Tá joia? Quem estiver me vendo pelo WhatsApp Aqui, o link também vai estar aqui Tá bom? E pra quem estiver me vendo Por outras mídias Procure aí que o link Pra vocês acessarem Tanto o curso do Sato Como também Pra vocês conhecerem o bookmap O site oficial aqui no Brasil O link estará por aqui Tá bom? Um abração e até mais Tchau 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 Tchau